Meus amigos do esporte, bem-vindos aqui ao canal. Estamos aqui em mais um ambiente diferente, desculpa aí pela iluminação aqui do ambiente, que obviamente não é um ambiente preparado para a gente fazer esse conteúdo, mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar com vocês sobre o ocorrido lá na Vila Capanema. Primeiro, o ocorrido, depois do gol, a invasão e todas aquelas cenas lamentáveis que nós assistimos ali. Que a polícia identifique, que tomem providência, embora isso que a gente esteja fazendo aqui é enxugar gelo, não acontece nada, o futebol ameniza tudo, o futebol atenua tudo e pelo futebol está tudo certo. Esses caras que invadiram amanhã estarão invadindo a Toca, invadindo o gramado do Mineirão, invadindo gramados em qualquer lugar do Brasil, porque nada é feito contra essa gente. E o pior de tudo é que muitos clubes nutrem por essa gente aí uma relação muito próxima. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro tem com esses vândalos, com esses bandidos aí. Mas em alguns clubes, em vários deles, dirigentes nutrem uma relação muito próxima com essa gente. Um negócio lamentável que só acabou de arrebentar com o Cruzeiro, que tinha sido arrebentado ou que foi arrebentado em campo. Porque enquanto a bola não entra e o Cruzeiro perde, e o elenco é fraco, e o técnico é inoperante, incompetente, não tem perícia, não tem traquejo, não tem tamanho para trabalhar no Cruzeiro. Enquanto a situação está por aí, a gente chega aqui, a gente cobra, e a gente cobra de quem tem que dar satisfação. Aliás, não deram mais uma vez. Não deram mais uma vez. Então, vamos lá. Que a polícia resolva, porque vem punição pesada para cima de Cruzeiro e Coritiba. Para mim, punição pesada. Sei lá se o Cruzeiro consegue, até o final da competição, colocar torcedor seu em qualquer estádio, por onde for passar. Eu começo a achar que vai ser muito difícil que isso aconteça. Onde que essa gente está com a cabeça, cara? O que esses caras queriam invadir no gramado? Para fazer o quê? Mudar o quê? Melhorar o quê? Sinceramente, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Mas, que a polícia identifique, que a justiça resolva, embora eu tenha certeza que isso é enxugar gelo, ficar falando isso aqui, mas isso é um problema da polícia, porque bandido, vândalo, tem que se ver com a polícia. Agora, quem vai se ver com o STJD é o Cruzeiro por causa desses caras que invadiram o gramado. Isto posto, e eu não estou colocando que isso é uma questão secundária em relação ao que eu vou dizer agora, mas isto posto, agora vamos falar do futebol, daquilo que o Cruzeiro é inoperante também, daquilo que o Cruzeiro não demonstra absolutamente nada além do que a gente está vendo. Nada além. Aliás, eu estava prestando atenção aqui, o jogo todo mundo viu e quem não viu sabe que foi um negócio medonho. O Cruzeiro, mais uma vez, um show de horrores, o Cruzeiro, mais uma vez, num ataque que não mete medo em ninguém, não tem organização, o Cruzeiro é um nada em campo. O Cruzeiro tem sido um nada em campo. E aí, um nada em campo, dirigido por um treinador que, meu Deus do céu, ele merece todo o meu respeito, como um trabalhador, um pai de família, um baita cara, que todo mundo do futebol gosta e tal. Eu não estou falando disso, eu não quero falar da situação, do comportamento, de como ele é fora do trabalho. Eu estou querendo analisar, é o trabalho do Zé Ricardo. Desde que chegou, o Cruzeiro é um nada, e o que o Cruzeiro mais precisava, que era motivação, ele não tem para oferecer. Vestiário, ele não tem para oferecer. Gerenciamento de grupo, para mexer com o brilho dos atletas, não me parece ter conseguido resolver. E aí, vai para a coletiva, mais uma vez, eu achei curioso, até pincei aqui, porque eu não poderia deixar de destacar. Na verdade, o Zé Ricardo disse muito e não disse nada na coletiva. Daqui a pouco nós vamos entrar no Gabriel Linho. Disse muito e não disse nada. Absolutamente nada. Falou em mudar e evoluir. Mudar e evoluir. Tinha que ter sido, Zé Ricardo, quando você chegou ao clube. Mudar e evoluir, quando você chegou ao clube, porque desde a sua chegada, aliás, já há muito tempo, não nota-se nenhuma mudança e nenhuma evolução. Absolutamente. O Cruzeiro não cria nada. O Cruzeiro não mete medo. O Cruzeiro não tem ataque. Eu falei essa semana nos Donos da Bola que o meu medo do Cruzeiro em relação aos demais... Cruzeiro não tem ninguém que resolve jogo. Ninguém que resolve jogo. O Cruzeiro tem sido um nada em campo. E sabe o que é pior? A impressão que eu tenho é que esses caras já se entregaram. É que esses caras já se entregaram. Parece que o empate, a derrota não deixa ninguém indignado. Sabe? Aí você vai... Se espera um algo mais na coletiva. Cara, e é tudo, sabe, morno. É tudo como se absolutamente nenhum problema fosse ocorrer se o Cruzeiro caísse. Não, caiu, a gente vai levantar, a gente vai seguir. Porque é assim. Isso aqui é uma empresa. A gente só precisa equilibrar as finanças. O quê, gente? Um futebol sem sentimento, um futebol sem tesão, um futebol sem conhecer o que é o Cruzeiro, sem conhecer a relação visceral, o que essa torcida tem com esse time. Esses caras não sabem o que é o Cruzeiro. Ninguém sabe. Eles estão normalizando o ridículo. Eles estão normalizando a derrota. Eles estão normalizando a queda e tomara, hein? A mim esse papo não cola. Tomara que se o Cruzeiro escapar e esses caras chegarem com esse papo de contra tudo e contra todos, ah, isso não vai colar. Isso não vai colar. Vocês parecem não entender o que está acontecendo, gente. Vocês parecem que não estão sabendo o que está acontecendo. Vocês não olharam para a sequência do Cruzeiro? Vocês não olharam para a projeção nessa reta final? Vocês não olharam para um time que é inoperante, que não mete medo em ninguém? Um time que não cria nada e que além de não criar agora, está tomando, está perdendo jogos. porque agora o ataque não faz e a defesa toma. Ah, mas a bola parada não interessa de que forma acontece. Não é possível que nada sensibilize esses caras. Aí demorou para a coletiva. Natural que demore. A gente passou por situação realmente muito delicada, de violência. Eu pensei daqui. Falei, gente, essa demora, será que vai significar algum tipo de mudança? Será que alguma coisa vai acontecer? Aí primeiro vem o Gabriel Lima, que daqui a pouco eu quero falar. Aí o Zé Ricardo vem, porque hoje foi diferente na formatação. Mas a atuação foi a mesma, Zé Ricardo. E aí o Zé Ricardo falou, não, eu mudei o posicionamento do Bruno Rodrigues atendendo ao clamor, inclusive, de vocês da imprensa. Quer dizer que você está entendendo o clamor da imprensa? Que pena que só você está entendendo, né? Porque quem cuida das coisas do clube parece que não houve o clamor da imprensa nem da torcida, porque reclama da torcida e reclama da imprensa. Aí o Zé Ricardo veio me falar que eu mudei atendendo ao clamor da imprensa, mudei o posicionamento do Bruno Rodrigues. Mas é só isso que vocês têm para oferecer, cara? É um negócio impressionante. O Zé Ricardo acredita no que ele está fazendo, gente. O Cruzeiro acredita no que o Zé Ricardo está fazendo. Mais uma vez aqui, respeito total ao profissional, respeito total ao cara, ao Zé Ricardo. Nós estamos falando do trabalho dele, do trabalho dele está fundando o Cruzeiro, meu Deus. E ninguém está vendo nada. Aí vem o Gabriel Lima. Antes do Zé Ricardo vem o Gabriel Lima. Ô, Gabriel, ninguém discorda de absolutamente nada que você disse na coletiva. Ninguém, quer dizer, ninguém discorda, não. Pode ter alguém que discorde. Eu não discordo de nada que você disse na coletiva. Na violência, na invasão, bandido, vândalo, isso não resolve nada, isso só intimida, prejudicaram o Cruzeiro. Aliás, Gabriel, uma coisa que vocês vão ficar muito à vontade a partir de agora, sabe o que é? É que se acontecer a merda daqui a pouco, se o Cruzeiro realmente cair, vocês vão dizer que foi por causa desse jogo, por causa da invasão, e vão continuar reclamando da torcida, como se aquela gente que estava ali representasse os milhões e milhões de torcedores que estão do lado de cá. então vocês pretendem seguramente usar, eu tenho duas situações, se cair, vai dizer que foi por causa da invasão, ah, porque a nossa queda foi decretada ali com papel de torcedor barra bandido, vão usar isso. E se não cair, contra tudo e contra todos, e está tudo bem, e vamos seguindo. Então ninguém discorda do que você disse, ou pelo menos eu não discordo do que você disse, mas eu preciso te fazer uma pergunta que você nunca vai responder, é só isso? E daí? E daí? Depois do que você disse, e daí? Mais uma vez perdeu o jogo. Mais uma vez, mais uma vez perdeu o jogo. Mais uma vez, ninguém vem para explicar, cadê seu diretor de futebol? Cadê gente do futebol para chegar e falar? Cadê gente do futebol do Cruzeiro para chegar e explicar mais uma derrota? Só não venham me dizer que a derrota aconteceu por causa da invasão, que não foi. Vocês assistiram, Gabriel, o primeiro tempo do jogo? Não tem condição. E ninguém... Aí eu vou fazer um pronunciamento e depois eu meto o pé. Não tem pergunta. Vocês pretendem manter o status quo? Vocês pretendem deixar tudo como está? Vocês já jogaram a toalha por acaso? Porque pela tranquilidade que vocês estão tratando o futebol, parece que efetivamente vocês conhecem de mercado, vocês conhecem de grana, vocês conhecem disso, de futebol, parece que vocês não sabem porra nenhuma. Porra nenhuma. Vocês não se identificaram com o Cruzeiro até agora, vocês não sabem o que vocês estão mexendo, vocês não sabem o tamanho do clube, vocês não conhecem a história desse clube, vocês não conhecem a história da torcida, vocês não conhecem porra nenhuma, cara. absolutamente nada. Vocês não sabem o que fazer e não sabem, obviamente, o que dizer. Porque o que você disse é o óbvio, o Lulante, todo mundo concorda, pelo menos a maioria. Mas é só isso, e a bola, cara. E o trabalho do Zé Ricard, o time que não rende, mais uma derrota, Cruzeiro se afundando cada vez mais. Não pode ser normal isso, cara. Onde é que já se viu? sinceramente, sinceramente, ver com essa passividade o que está acontecendo com o Cruzeiro é uma coisa lamentável, que mostra mais uma vez que quando vocês adquiriram o clube e começaram a trabalhar, e nós daqui, obviamente, porra, agora o Cruzeiro saiu das garras daqueles desgraçados que estavam lá, e de gente que ficava ali mamando na teta, se locupletando, mas também tendo ganho político, tendo ganho institucional. Essa gente não estaria mais ali. Só que a gente que veio, investiu muito pouco, entendendo que era absolutamente normal chegar aqui e dizer que vamos lutar contra o rebaixamento, honestos, honestos, todos que disseram isso aí, mas é só isso, o que vocês pretendiam era só isso, era uma simples luta contra o rebaixamento, e se cair, caiu, aí caiu, se cair, caiu o clube, caiu o valor da marca que vocês conseguiram levantar, caiu o crédito de vocês com a torcida, caiu a confiança do torcedor, caiu o número de sócios, e está tudo bem. É um negócio lamentável, lamentável, o que aconteceu na Vila Capanema, mas mais uma derrota e ninguém explica nada, e o torcedor continua órfão de bom futebol, de organização, de gols, de time que responde em campo com tesão, com vibração, com vontade, o torcedor está órfão de tudo isso, e órfão de gente que entende de futebol, que faz a gestão de um clube com milhões dos maiores campeões, fora do eixo, o maior campeão do Brasil nas últimas duas décadas, e aí esse time se afundando, e os caras não, eles não conseguem franzir o músculo da testa para falar de absolutamente nada, de bom ou de ruim, se bem que de bom faz tempo que vocês não dizem absolutamente nada, e de bom também ninguém está vendo absolutamente nada dentro de campo, e parece que mais uma derrota vão deixar tudo como está e tudo entregue nas mãos do destino, só uma coisa vocês não querem entregar na mão do destino, o faturamento, a grana e os zeros à direita do extrato, parece que vocês só se preocupam com isso, passem bem todos vocês aí.